Bom dia, Fábio. Bom dia a todos, Fábio, a honra é minha, compondo essa mesa com um colega de conselho, um amigo, também com o Nathanael, que também, além de ser um grande jurista, um grande tributarista, um grande amigo também. E, sem dúvida alguma, é uma honra muito grande estar participando desse evento da PET. Eu agradeço imensamente o convite, sei que é um foro de discussão muito qualificado, enfim, dentro das minhas limitações, mas também dentro da minha proposta no exercício dessa função de conselheiro, contribuir para, não só para, embora o professor Ives não concorde muito com esse contencioso administrativo, mas eu entendo que parte da minha missão é contribuir para que esse contencioso administrativo seja um instrumento para se alcançar a justiça tributária, também é parte da minha missão, acho que compartilhar essas experiências que nós vivemos no julgamento das lides tributárias. E, a propósito do tema dessa manhã, que é a revisão do lançamento à luz do princípio da verdade real, da verdade material, o que eu tenho a dizer é que, efetivamente, o que nós fazemos no Conselho, aqueles que frequentam o Conselho têm oportunidade de beneficiar isso conosco, mas o que nós fazemos no Conselho exatamente é trazer para a realidade, na solução das lides tributárias exatamente essa materialidade que, às vezes, falta ao legislador. Então, nós, como intérpretes, o que nós fazemos efetivamente é trazer esse dia a dia, esse calor da realidade para as interpretações que são realizadas. Enfim, até mesmo para justificar essa mudança nas nossas apresentações, eu conversei muito com o Nathanael e cheguei à segunda conclusão. Nathanael, eu acho que seria mais rico se eu pudesse, se a gente pudesse inverter, eu falar sobre o Pisco Fins e Insumos, porque, efetivamente, como julgador, eu tive chance de participar de vários julgamentos importantes a respeito dessa matéria e já tive a oportunidade, inclusive, de vários fóruns discutir essa questão do conceito de insumos. e, portanto, nós entendemos por bem mudar os temas. Nathanael, muito gentil, como sempre, ele, lógico, não se colocou de forma contrária a esse, então, por isso que nós invertemos. Então, na verdade, eu falaria sobre o Suns e o professor Nathanael, então, ele vai tratar da questão do regime monofásico. Muito bem. Tenho que apontar. Aponta para onde? Só apertar? Bom, de que forma que eu entendo que é a melhor abordagem do problema? Fazer um breve histórico da legislação e também da jurisprudência para a gente poder situar em que contexto que deve ser dada a interpretação do conceito de insumos. Destaco que a minha interpretação a respeito do conceito de insumos, ou que deve ser entendido por insumos, passa por uma interpretação sistemática, teoleológica, mas muito também histórica. Boa parte do que o professor Uives colocou aqui, das discussões que foram travadas à época, quando da confecção do Código Tributário Nacional, do próprio anteprojeto, acho que elas, da mesma forma, têm que ser trazidas para cá. Em seguida, falaremos, então, um pouquinho da jurisprudência e chegaremos às conclusões. Muito bem. Problemática. O conceito de insumos. Quais bens e serviços podem ser considerados insumos na atividade de produção e prestação de serviços? Esse é o grande problema. É um problema que, na verdade, atinge não de forma uniforme os contribuintes. Cada contribuinte tem especularidade, cada contribuinte tem aquilo que deve ser considerado como insumo, ou não, aquilo que é essencial para a sua atividade produtiva. Esse é o grande dilema que nós vivemos, o grande problema que nós enfrentamos. Definição sobre a parte do processo empresarial que poderá receber o acreditamento de bens e serviços qualificáveis como insumos. Como eu disse, essa definição não é objetiva. Muitas das discussões que nós temos no âmbito do Conselho são qual o critério. O critério, efetivamente, é de difícil cristalização exatamente por conta dessa pletória, dessa quantidade de atividades que são realizadas por cada um dos contribuintes e em cada um dos seus segmentos. Prestação de serviços, produção de bens, atividades para obter receita. Bom, aqui talvez seja o cerne, ao meu ver, da solução do problema. Aqui na linha do professor Marco Aurélio Greco, enfim, na linha do nosso Silvio Minatel aqui também, mas principalmente em inscritos do professor Marco Aurélio Greco, em oportunidades que nós tivemos até de discutir com ele, ele traça muito bem que o conceito é relacional. Relacional entre receitas e, no caso, no meu entendimento, entre aqueles gastos incurridos para a obtenção dessa receita. Mas essa é uma posição particular minha. O problema está no artigo 3º, inciso 3, da Lei nº 10.833, que prevê o seguinte, prevê o desconto na base de cálculo da contribuição dos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, e traz uma exceção. Para a apuração da base de cálculo, então, é adotada a mesma sistemática e a discussão se deu com o advento desse dispositivo e, na verdade, com a sua própria aplicação ao longo do tempo. Não foi necessariamente imediatamente em 2003, mas isso foi um problema que correu ao longo dos anos e agora está eclodindo no CARF. A quantidade de processos que nós temos na terceira sessão a respeito de piscofins e a respeito dessa matéria é muito grande. Enfim, foi ao longo desse período de 10 anos de maturação de aplicação da norma que essas questões passaram a alcançar a segunda instância administrativa. Muito bem. Então, o nosso objeto aqui de discussão é esse artigo 3º da 1833. Mas o que veio antes dele? É certo que nós estamos aqui tratando da sistemática não acumulativa do piscofins, ou seja, nós estamos falando de um tributo que pressupõe o quê? Uma sistemática não acumulativa que seja, entre aspas, descontada aquela carga tributária que foi imposta no elo anterior da cadeia. Agora, a Lei nº 10.833 e a Lei nº 10.637 não surgem do nada. A ideia do regime não acumulativo surge de quê? Surge exatamente de um desejo do governo, do direito do Estado, de passar o quê? Tributar não só mais as receitas decorrentes da venda de mercadorias e serviços, para se alcançar o quê? A totalidade de receitas. E isso se deu em que contexto? O que eu estou falando para vocês, que era a materialidade tributada através do piscofins, que era a receita, total de receitas oferidas com a venda de mercadorias ou mercadorias e serviços, na verdade, era o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal a respeito do que era faturamento, a respeito do que era receita bruta. Isso já nos julgados da DCI, do RS-15764 e do Fins Social. Ou seja, na verdade, o Supremo Tribunal Federal já tinha esse entendimento cristalizado. Agora, o que vem, então, nos ídios de 1998? Em 1998, nós temos o advento da Lei nº 9.718, que, como vocês todos sabem, buscou o quê? Tributar a totalidade de receitas oferidas pelo contribuinte, independente da sua classificação contábil. E esse dispositivo, posteriormente, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, muito embora fosse o quê? Fosse promulgada, até mesmo para a convalidação dessa Lei nº 9.718, a Emenda Constitucional 2098. Mas esse dispositivo, então, ele é considerado inconstitucional. E o que nós temos, então, em termos de legislação, sucedendo essa Lei nº 9.718? Caindo, então, a Lei nº 9.718, não havendo mais possibilidade de tributação de totalidade de receitas, surge, então, o quê? A Lei nº 10.637 e, em seguida, a Lei nº 10.833. E nós passamos a ter o quê? Então, o regime cumulativo, que nós tínhamos já uma líquida de 3.65, e, ao lado desse regime cumulativo, o regime não cumulativo, alcançando a totalidade de receitas. Pelo menos essa foi a ideia do legislador, é lógico, com exceções, tanto no que diz respeito à totalidade dessas receitas, quanto o quê? Quanto àquilo que deveria dar aso, o que deveria dar em sejo a essa não cumulatividade. Então, nós passamos a ter um regime de cumulatividade, receita bruta, faturamento, total de receitas oferidas com medo do mercador e serviço, tributação à alíquota de 3.65%, alíquota conjugada, com o quê? Com o regime não cumulativo, alíquota de 9.25%. Muito bem, então, é nesse contexto que surge a Lei nº 10.833. É nesse contexto que surge a Lei nº 10.637. Ou seja, um contexto de se alcançar a totalidade de receitas, aquele diploma legal é considerado inconstitucional, então surge o seguinte, para exatamente possibilitar a tributação dessa totalidade de receitas, mas isso fazendo o quê? Isso fazendo com essa tributação numa sistemática não cumulativa, diferente do semestre do EPI, mas ainda não cumulativa. Então, nós temos aqui o artigo 3º e o CERN no nosso problema, que é exatamente o inciso 2. O inciso 1 é simples, no sentido de que a não cumulatividade, no caso de aquisição de mercadorias para revenda, se dá de forma clara. Do valor apurado, forma-se do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda. O dispositivo, mais para frente, vai falar que os créditos se dão também alíquota de 9.25, ao percentual de 9.25. O inciso 2, então, vem e diz bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive os combustíveis, lubrificantes, exceto, exceto em relação ao pagamento de que trata, e faz essa situação. E continua, então, o dispositivo, continuam, então, os incisos. Energia elétrica, energia térmica, aluguéis de prédios, máquinas, equipamentos, valor das contraprestações de operação de rendimento mercantil, enfim, vai elencando vários itens que possibilitam esse creditamento, além daquele da revenda, dos bens adquiridos para revenda, e do inciso 2, que trata o crescente de insumos. E continua, máquinas, equipamentos, outros bens incorporados ao ativo mobilizado, edificações, perfeitorias, imóveis próprios de terceiros utilizados nas atividades da empresa, bem recebidos em devolução, com gestência de venda, tem integrado o faturamento do mês, armazenagem de mercadoria, vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Ou seja, na verdade, o dispositivo traz vários itens que dão e sejam esse acreditamento exatamente para atingir o quê? Esse objetivo da sistemática não-cumulativa. O parágrafo primeiro, ele tem que ser lido necessariamente para que se possa entender todo o conjunto do dispositivo. O que diz o parágrafo primeiro? Observado o exposto no parágrafo 15 desse artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no capítulo do artigo 2º dessa lei sobre o valor 1 dos itens mencionados nos itens 1 e 2 do capítulo adquirido no mês. Ou seja, lembramos que, no caso, o BN para revenda está no 1, insumos está no 2. Então, a primeira limitação que a norma traz, a primeira limitação que a norma traz, ou, na verdade, com relação àquilo que pode ser utilizado para fim de se atingir essa não-cumulatividade no que diz respeito a crédito, é o quê? Com relação ao inciso 2, eles têm que ser o quê? Aquilo que é adquirido no mês. A primeira limitação é essa. Dos itens mencionados no inciso 3, a 5 e 9 do capítulo, incorridos no mês. Ou seja, são gastos que devem ser incorridos no mês que, então, podem ser considerados. E no 3, dos encargos de depreciação e amortização dos meios mencionados no inciso 6 e 7 do capítulo, incorridos no mês. Isso 6 e 7, o quê? Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para alocação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda, prestação de serviços, edificações e befeituras em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa. Só um detalhe, no Conselho, vários processos discutem exatamente a questão dos investimentos que são realizados e que, eventualmente, são incorporados ao imobilizado. Então, no caso, esse dispositivo deixa claro o quê? Que não é um investimento em si que dá a asa de crédito, mas, enfim, aquela despesa que é reconhecida através do quê? Através dos encargos de depreciação, amortização dos bens. Agora, por que dá encargo de ser ablinhado ali? O meu entendimento, adiantando um pouco a minha posição, e até fazendo uma observação de que, talvez, inclusive, eu estava conversando com o Nathanael ontem, talvez eu seja o mais ousado no âmbito da Câmara Superior, enfim, e também conversando com a doutora Suzy Gormhoff, que, além de grande amiga, é a nossa vice-presidente no CAF e com quem eu tive a oportunidade também de não só debater em sessão, mas debater em outras oportunidades, talvez eu seja o mais arrojado na interpretação, mas o meu entendimento é de que, se o legislador quis atingir a totalidade de receitas exatamente nessa construção histórica de 9.718, considerada inconstitucional, para chegar, então, a 10.637, a 10.833, se o legislador quis alcançar essa totalidade de receitas, é certo com limitações, porque a lei traz limitações, só poderia, para atingir essa finalidade, atingir esse objetivo de não-cumulatividade, se atingir todas as receitas, atingir todos os gastos incorridos para se alcançar aquelas receitas, mas também com as limitações trazidas pela própria lei. E isso por quê? Isso porque, para se atingir a sistemática não-cumulativa, teria que ser simples dessa forma. E, ao meu ver, independente de, como nós vamos dizer aqui, alguns julgados caminharam no sentido de se apontar a legislação do imposto de renda como sendo o norte para a definição desse acreditamento, ou mesmo a legislação do IPI, na linha da regulamentação posta pela própria Receita Federal, de aproximar, então, do conceito de matéria-prima para o termo de imaterial de embalagem, eu entendo que a própria lei traz esses critérios, a própria lei traz esse norte. E o primeiro deles é exatamente encargos, ou seja, aqui, esse próprio dispositivo já limita, são encargos de depreciação, amortização do mês, são os itens adquiridos no mês, são os itens incorridos no mês, então a própria lei traz essa limitação. Continuando, o mesmo dispositivo ainda diz, dos meios mencionados, esses oitavos do capo devolvidos no mês. E, mais importante, o parágrafo segundo. O parágrafo segundo, então, continua limitando. Não dará direito a crédito ou valor, de mão de obra, paga a pessoa física. Ou seja, esse gasto tem que pese ser necessário à produção, ser necessária à atividade produtiva, ser necessária à prestação de serviços, de serviços, produção ou fabricação, ele não dá em seja o quê? Ao acreditamento. De aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive, no caso de isenção, esse último, quando revendidos, utilizados como insubo, produtos ou serviços sujeitos à líquida zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. ou seja, só dar aso ao acreditamento se houve o quê? Houve, no caso, a incidência, se houve no elo anterior da cadeia, o quê? Aquela carga tributária, ocorre aquela carga tributária, imposição daquela carga tributária. O parágrafo terceiro ainda continua limitando. O direito ao crédito aplica-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no país, ou seja, o gasto e corrido que é pago para a pessoa jurídica domiciliada lá fora não dá aso ao acreditamento. Aos custos e despesas em corridos, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no país. Então, todo custo e despesas em corrido que é pago à pessoa jurídica domiciliada no país dá aso ao acreditamento. Aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas em corridos a partir do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nessa lei. Agora, por que está sublinhado custos e despesas? E por que eu sublinhei encargos ontem? Antes. Porque, ao meu ver, partindo-se de uma interpretação histórica e passando-se de uma interpretação teleológica e sistemática da própria norma, nós vamos ver que o legislador repetiu em várias passagens o quê? Custos, despesas e encargos. E o fez limitando os custos, despesas e encargos que dão aso ao acreditamento. mas utilizou durante todo, no caso, todos os dispositivos que tratam dessa matéria, desses conceitos. Então, ao meu ver, o norte, na verdade, do que nós devemos entender como critério para fins de acreditamento, para fins de insumos, deve ter lido na própria norma. E o parágrafo 7 é um exemplo exatamente disso. O que diz o parágrafo 7? Na hipótese da pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da Cofins em relação apenas à parte das suas receitas, o crédito será apurado exclusivamente em relação aos custos, despesas, encargos vinculados a essas receitas. O que esse dispositivo está falando? Se o contribuinte, no caso, ele se sujeita ao recolhimento do PIS e da Cofins, tanto na sistemática cumulativa quanto na cumulativa, o que vai servir de norte para possibilitar o acreditamento de acordo com os custos, despesas e encargos encorridos? Exatamente o quê? A vinculação, a relação desses gastos, desses custos, despesas e encargos com o quê? Com aquela receita que é submetida à tributação na sistemática não-cumulativa. E, então, no caso, aquelas receitas que dizem respeito ao recolhimento com base na sistemática cumulativa, por sua vez, não dão asa ao acreditamento. Continuando, o parágrafo oitavo diz o seguinte, observadas as normas ser editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no parágrafo o sétimo e aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado a critério da pessoa jurídica pelo método de apropriação direta, rateio profissional, seja, na verdade, até próximo da contabilidade de custos para 26, para você ter apropriação daqueles créditos de acordo com o quê? Com exatamente esse liame relacional, esse vínculo entre receitas e despesas. Aí, o parágrafo nono trata da questão de uma eleição e, assim, vai por diante o dispositivo tratando ainda desse dispositivo, dessa questão. Mas os itens mais importantes aqui no artigo 3º e todos esses parágrafos ao meu ver, são esses para exatamente nortear essa discussão. Aqui, acho que a gente não precisa de nada, só trouxe a transcrição para a gente ter o dispositivo completo, mas não é de maior relevância. Os dispositivos mais importantes são exatamente aqueles. Muito bem, agora, na esteira da Lei 1833, da 1637, o que nós tivemos? Exatamente o advento dessas instruções normativas, 247 e a 404. E o que essas instruções normativas trouxeram? Exatamente a constituição desse vocábulo insumos para fins de acreditamento. Então, o que as instruções normativas trazem? Entende-se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda, as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem. E, na linha B, os serviços prestados às pessoas jurídicas no país aplicados e consumidos na fabricação do produto. Agora, o que nós temos aqui de forma clara nessas instruções normativas? Uma equiparação do conceito de insumos de físico ou fins com o quê? Com os conceitos de IPI, que são trazidos na legislação de IPI. Ou seja, na verdade, a gente tem o quê? De forma muito clara a tomada de empréstimo de conceitos que são próprios de um tributo cujo incidência se dá sobre produção para o quê? Para a conceituação de insumos para fins de acreditamento cujo tributo incide em uma realidade fática completamente diferente do que é exatamente o advento da Receita. Mas foi isso que a regulamentação da Receita Federal trouxe. Então, com essa instituição normativa, enfim, e ao longo dos anos e do início das controvérsias a respeito do acreditamento de piscofins, surgiu a dúvida. Qual é o conceito que deve ser extraído da legislação para fins de acreditamento? É o conceito da legislação do IPI, tal qual está as instituições normativas? É o conceito da legislação do RPJ, como surgiu até em julgados no CARF? Ou existiria um conceito próprio da própria legislação do piscofins? Ou, em sumo, no caso, seria um conceito relacional posto na própria lei? E, então, nesse contexto, em face dessas dúvidas, é que se desenvolveu a jurisprudência do CARF, inclusive, no passado recente. Então, aqui, só lembrando a legislação do IPI, o Decreto 722 de 2010 traz, no caso, já na esteira de todos os regulamentos do IPI, a conceituação de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. As definições são trazidas na própria lei, no artigo 6, no caso aqui, está certo? E, por sua vez, a legislação do IPI traz, então, no regulamento do IPI no Decreto 3.000, nos artigos 289 e 290, o conceito de custo, que é importante ser trazida à discussão, pelo menos ser citado aqui, porque alguns conselheiros adotam o entendimento de que o norte, para fins de determinação do conceito de insumos para fins de creditamento, seria o custo de produção, que, ao meu ver, é limitado, não só pela própria literalidade da lei, porque a lei fala custo, despesas e encargos, ou seja, na verdade, são gastos que vão além daqueles custos de produção da mercadoria ou custos de aquisição dessa mercadoria, no caso, seria algo além do próprio custo, mas, enfim, existem alguns conselheiros que adotam. E, mais especificamente, surgiu uma linha de entendimento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, capitaneada, no caso, norteada por um acórdão da relatoria do meu luxo colega e amigo, o conselheiro Gilberto, que participou do julgamento aqui também, o nosso amigo Barbieri, que também está aqui na... Você não participou, não, Barbieri? Desculpe, achei que você tinha participado. Ah, não, foi a Regina que participou, desculpe, mas o Barbieri também faz parte da nossa turma. Mas, enfim, foi o conselheiro Gilberto que acabou norteando esse entendimento de que seria a legislação do Imposto de Renda e ele o faz com base nesse artigo 299, aproximando, então, o conceito de insumos de Fisco Fins com aqueles de despesas, despesas necessárias que dariam aso à dedutibilidade, no caso, no Imposto de Renda. Então, seria, no caso, o norte para fins de acreditamento. Então, quais são os critérios? As normas que disciplinam as contribuições do Pisco Fins que se referem ao tema insumo não explicita o conteúdo que ele deve ser atribuído. Isso é fato. Muito embora eu tenha apontado para vocês aqui, ao meu ver, que o norte está na própria lei, não há um conceito claro na legislação. Até mesmo porque, se houvesse, não haveria toda essa discussão. Mas, enfim, não há. E a jurisprudência, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, não chegou a um consenso com relação a isso. O que eu vou trazer para vocês aqui, na verdade, são os três últimos julgados que foram proferidos na Câmara Superior de Recursos Fiscais e, de certa forma, definiram a posição da atual composição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do CARF, que tem competência exatamente de julgamento de Pisco Fins. mas é uma discussão que, ainda, no âmbito das turmas ordinárias, é bastante fracionada. E existe, nesse caso, também, no âmbito das turmas ordinárias, uma quantidade muito grande de processos, uma quantidade muito grande de discussões com várias empresas, várias atividades. Enfim, então, na verdade, essa perplexidade com relação a esse conceito é atualíssima. Bom, surgiram, então, como disse para vocês, três correntes no Conselho. O que seria, no caso, insumos? Bens e serviços qualificados como insumos são os previstos na legislação do IPI ou expressamente nas legislações de Pisco Fins, que é uma corrente que, aparentemente, está superada. A segunda corrente seria bens e serviços qualificados como insumos são os previstos na legislação do IRPJ, com as exceções previstas expressamente nas legislações Pisco Fins, que é uma corrente minoritária, como disse que, como já fiz questão de mencionar, uma corrente que surgiu em razão de um precedente da lavra do conselheiro Gilberto Moreira, enfim, da minha turma, da segunda turma, da segunda câmara, da terceira sessão. E a corrente que é atual, que poderia dizer é majoritária, muito embora majoritária, mas sem definição muito clara do que seja efetivamente essa corrente majoritária, são os bens e serviços qualificados como insumo para a apuração de crédito do PIS ou do COFINS devem seguir critérios próprios, que é o que vem norteando, então, o entendimento da Câmara Superior ou de recursos fiscais. Esse é um exemplo, na verdade, de um caso que acolhe a primeira corrente, que é a equiparação à legislação do IPI, então, enfim, isso é o título de exemplo, aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não-cumulatividade, há que obedecer as condições específicas de estados pelo artigo terceiro da Lei 10.637-2002, com o lado do artigo 6.6, da N.247, com as alterações da N.358-2003. Então, no caso, nós temos a exclusão de todos esses gastos encorridos para fins de acreditamento. Só para vocês entenderem um pouco a lógica dessa apresentação, que é importante também destacar, é uma apresentação que não é só minha, na verdade, que eu fiz inicialmente com a conselheira Suzy, ela que iniciou essa apresentação e, enfim, eu trabalhei com ela depois para vários amigos, então, assim, na verdade, é uma apresentação que é construída já, na verdade, não é nem a quatro mãos, há várias mãos, mas o crédito e o mérito todo é da doutora Suzy, é importante destacar. Mas só para vocês entenderem a lógica, aquele A, B e C ali são as três correntes, então, a primeira corrente do PI está no A e todos os precedentes vão estar o quê? Quais os insumos? Isso não faz parte da emenda, essa parte de baixo. Os insumos e a atividade da empresa, nós fizemos questão de separar para quê? Para exatamente facilitar o entendimento, facilitar a discussão. Isso aqui foi uma contribuição que, enfim, o trabalho foi muito maior dela, mas isso aqui foi ideia minha. Então, isso aqui faz parte de todos os precedentes. Então, nesse caso, o que nós fizemos aqui? Bustos de máquina, cadeado, caixa para disjuntor, caos para prensa, peças de reposição, material de segurança, seguro, água. ser vários desses itens que não foram considerados em uma empresa de fabricação de calçados. Então, por quê? Porque adotou-se um entendimento mais restritivo. Aqui, já na linha do IRPJ, na apuração do PIS no acumulativo, pode ser descontado os créditos calculados sobre defesa descorrentes da contratação de seguros essenciais para a atividade de fim desenvolvida pela recorrente, pois esse caracteriza, sim, como insumos previstos na legislação do IRPJ. Insumos, receitas transferidas a terceiros, subcontratados para transporte de carros, despesas, pedágio, contratação de seguros. No caso aqui, uma empresa de transportes, ou seja, todas as despesas com pedágio, contratação de seguro, receitas transferidas e, no caso aqui, especificamente, receitas transferidas a terceiros, tudo isso foi admitido. E aqui, o que eu disse para vocês, o acordo do conselheiro Gilberto. O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de piso com fins deve ser entendido com todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ. Não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI, uma vez que a materialidade de tal tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço. Existe sumos, serviços efetuados sobre cometa para a empresa prepoderantemente exportadora, materiais para a manutenção de máquinas, equipamentos, energia elétrica, créditos sobre estoque de abertura existentes no momento do ingresso da sistema não-cumulativo, uma empresa de fabricação de imóveis. É importante fazer também um destaque aqui. Esse julgado aqui se deu em seguida ao precedente que, na verdade, acabou firmando o entendimento da Câmara dos Períocos Fiscais da relatoria do conselheiro Henrique Piero Torres. Agora, esse julgado aqui foi publicado no Valor, foi publicado a matéria a respeito dele e acabou gerando um pouco de confusão. Por quê? Porque a Câmara dos Períocos Fiscais não havia dito nada a respeito do RPJ. Nada. A única coisa que a Câmara dos Períocos Fiscais havia definido é que não era a conceituação da legislação do IPI que deveria ser o critério para fins de creditamento do PIS-COFINS. Foi só isso que foi dito. No caso, o conselheiro Gilberto trouxe, no caso, aquele afastamento que foi objeto de entendimento da Câmara dos Períocos Fiscais e apontou não é a legislação de IPI que deve ser adotada para fins de conceituação de insumos. E, então, ele, em seguida, colocou o entendimento pessoal dele, que acabou sendo acolhido pela turma, que, no caso, a legislação de RPJ deveria ser o norte. E eu digo isso por quê? Porque, na época, gerou-se uma confusão dizendo que a Câmara dos Períocos Fiscais havia entendido que seria a legislação de RPJ a fim de nortear, o que não ocorreu. Enfim, foi exatamente, na verdade, a oposição própria do Gilberto que foi cristalizada, então, nesse acordo. A última corrente é essa de insumos, critérios próprios, ou seja, gastos gerais, comissões jurídicas precisam escorrer diretamente, de forma imprecedível, para a produção de bens e serviços por ela realizada. E, então, o precedente que foi o marco, no caso, da composição atual da terceira turma da Câmara dos Períocos Fiscais no que diz respeito a essa matéria é exatamente esse precedente da relatoria do conselheiro Henrique Piero Torres, em que ele coloca a inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa jurídica e com as aquisições de combustíveis lubrificantes, denota que o legislador não quis restringir o acreditamento de cofins às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e ou material de embalagem, alcance de insumos na lideração do EPI, utilizados diretamente na produção industrial. Ao contrário, ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens e o serviço por ela realizado. Os insumos, combustíveis, lubrificantes e, mais importante aqui, acho que o principal diferencial desse acordo foi o seguinte, custos com remoção de resíduos industriais. O que essa empresa fazia? Uma empresa de uma indústria de couro, ou seja, na verdade, tem um resíduo químico muito grande que tem que ser tratado. Então, esses próprios custos incorritos, esses gastos incorritos pós-produção foram admitidos para fim de acreditamento. Então, esse foi o principal precedente. Em seguida, nós tivemos o quê? Alguns julgados, aqui no caso, faço menção aqui um julgado da relatoria do conselheiro Maurício Taveira, que traz também essa mesma ideia. Mas, aqui é importante lembrar também, como eu já havia falado para vocês, que alguns conselheiros adotam com situação o critério de custo de produção como norte para fim de acreditamento. O conselheiro Leonardo Mussi defende com muito brilho, com muita maestria esse entendimento. Ele até... Tem vários colegas aqui do CARF, a gente conversa muito a respeito dessa matéria, ele fala muito sobre o direito contábil, então ele defende muito isso, enfim, a adoção do custo de produção. Mas o segundo acórdão que é importante mencionar, em seguida, aquele do Henrique, foi exatamente um processo da relatoria da conselheira Nancy Gama que trouxe um processo curioso, que trouxe um caso curioso. Foi exatamente o quê? De uma empresa que... Uma indústria de frangos que queria, no caso, o que? O acreditamento daquele gasto incorrido com a aquisição de indumentária para manipulação do frango. Então, o que se discutiu foi exatamente isso, indumentária exigida por lei em indústria de alimentos. E qual foi o norte da decisão? Bom, a emenda diz, os dispensos dos denominados insumos dedutivos da COFINS não cumulativa são todos aqueles relacionados diretamente com a produção do contribuinte e que participem, afetem o universo das receitas tributáveis pela referida contribuição social. A indumentária imposta pelo próprio poder público na indústria de processamento de alimentos, exigência sanitária que deve ser obrigatoriamente cumprida, é insumo inerente à produção da indústria vírgula e, portanto, pode ser abatida no cômputo referido de tributo. Ou seja, algo que, para uma empresa, um determinado contribuinte, um determinado segmento, não é acreditável, aqui, no caso, por ser uma exigência da própria legislação, do próprio poder público, do próprio poder governamental, de que, no caso, aquela produção só pode se dar através de o quê? de manipulação com a indumentária própria, esse gasto incurrindo na indumentária foi admitido para fim de acreditamento. Nesse julgado, além do voto da conselheira Nancy Gama, na declaração de voto do conselheiro Gileno, Gujão Barreto, também a conselheira Suzy Gumshoffmann, ela trouxe uma declaração de voto e é importante fazer uma menção no caso aqui que ela faz toda uma construção a respeito do conceito relacional, que é na linha do professor Marco Aurélio Greco, aqui ela faz menção também a Natanael e Minatel nesse voto. Mas, para exatamente fazer essa construção de que o conceito é relacional, não há como você entender que qualquer garço daria em seja o acreditamento. Vou passar aqui que já me foi avisado que eu tenho cinco minutos. E, por último, eu gostaria de fazer destaque aqui desse julgamento da jarice celulose, um julgamento recente, foi, na verdade, julgado nessa sessão do dia 13 de 11 de 2013, agora, nesse mês passado, eu tive a oportunidade de participar, em que, depois desse longo tempo, o julgamento, salvo engano, do primeiro processo da relatoria do conselheiro Henrique Piro Torres, salvo engano, foi em 2011. Então, durante todo esse tempo que ocorreu da publicação do acordo do Henrique, do julgamento do Gilberto, da publicação do acordo do Gilberto, dessa discussão toda que surgiu em decorrência da notícia do valor, enfim, de todos os fóruns em que se possibilitou a discussão a respeito desse conceito de sumos para fins e cofins, curiosamente, nós tivemos vários julgados nas sumas ordinárias, mas não tivemos na Câmara Superior. Então, depois daquele julgamento do Henrique, da Nancy, a respeito do Numentária, esse foi o último processo que nós julgamos. Na verdade, nessa seção, nós julgamos um outro processo de uma mineradora. Mas aqui nós tivemos um caso muito interessante que, no âmbito das sumas ordinárias, é bastante discutido, que é das indústrias de celulose. E, no caso, os gastos em corridos pré-produção, na produção e pós-produção. E aqui, especificamente, foram tratados vários gastos que, na verdade, realizados não na fabricação da celulose em si, mas sim gastos em corridos nas florestas. Então, quais foram os insumos? Despesa com implantação, manutenção, exploração de florestas ou produção de matérias, vinculado a produtos exportados celulose, a empresa ou a indústria de celulose. Nós não temos a emenda ainda. A decisão foi a seguinte, o unanimidade de votos negou os provimentos da recurso especial. Votaram pelas conclusões o conselheiro Henrique Peirotos, Nancy Gama e Rodrigo Carlos Miranda, no caso, eu, porque eu tenho um entendimento próprio e, enfim, eu não sou... Dizem que eu sou muito ousado, mas, enfim, essa é a minha posição. Nesse julgado aqui, o acordo recorrido, só para vocês terem ideia, é da labra do conselheiro Valvo José da Silva e ele colocou o seguinte na emenda. Esse aqui é a emenda dos embargos de declaração, porque foram após os embargos. São passivos de ressarcimento dos créditos de PISA apurados em relação a custos de despesas em carros vinculados à receita de exportação, inclusive os relativos à produção de matéria-prima usada na fabricação do produto exportado. Aqui existe um ponto diferente, porque a gente está falando de ressarcimento de receita de exportação, mas o critério é o mesmo, o critério do artigo 3º. E o conselheiro Valvo aqui, ele vai falando no voto dele. A despesa pode ser incorrida antes ou depois de realizada a produção ou a fabricação do bem exportado, ou seja, não é só na produção, seja o gasto geral para viabilizar aquela produção. No caso recorrente, as despesas com implantação, manutenção e exploração de florestas ou produção de madeira estão sim vinculadas ao produto exportado, celulose. As despesas incorridas na manutenção de madeira empregada no processo produtivo, produção própria ou aquisição de despesas são custos ou despesas de produção e estão inexoravelmente vinculados à receita de exportação. Uma questão que surge aqui é a seguinte, eu já vi isso em julgamentos, se eu comprar madeira, eu posso me acreditar. Agora, se eu investir na produção da madeira, eu não posso me acreditar? A perplexidade que surge é essa. No meu entendimento, enfim, como eu sou um pouco mais ousado, eu diria até que, e já fui vencido nisso, investimentos em P&D, no meu entendimento, inclusive para semente, deveriam dar asas ao crédito. Por quê? Porque são investimentos para exatamente você viabilizar, incrementar a produção da madeira para você incrementar, no caso, a produção efetiva do produto que vai ser vendido, que, no caso, é a celulose. Mas, enfim, eu sou mais ousado. Continuando aqui, claro que os insumos empregados na produção de madeira, deficíveis agrícolas, fertilizantes, serviços de cortes, frestos de insumos, combustíveis vinculados à produção de madeira, dão direito ao crédito do PIS. Ou seja, esse foi o norte do julgamento do Conselho Iruval, do julgamento da relatoria do Conselho Iruval e que foi seguido na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Aqui, então, ele destaca todos os insumos, todos os gastos que foram considerados insumos, está certo? Ele aponta outros serviços florestais e setua os seguintes serviços para não se quadrar no Conselho de Insumo. Manutenção de vias permanentes, terraplanagem, manutenção de estradas, serviços de pesquisa, desenvolvimento, planejamento, controle florestal. O ponto que eu divido dele é esse aqui, só esse. Enfim, ele vai alecando outros. Então, esse julgado, na verdade, ele foi mantido, o recurso interposto contra essa decisão foi da Fazenda Nacional, ou esse acordo foi mantido, como apontei para vocês aqui, com, no caso, algumas diferenças com relação à conclusão. Mas esse é o entendimento, então, esse vínculo, essa ideia de vínculo, essa ideia de relação entre o gasto encorrido e a obtenção da receita, no caso, aquela receita tributável, efetivamente, diria eu, ainda que com algumas diferenças de entendimento, no caso, eu sendo mais ousado, outros mais restritivos, mas é o norte, então, da Câmara Superior de recursos fiscais. E, por fim, apenas para reiterar aquela minha posição inicial que eu coloquei para vocês, que o critério está na própria lei, eu trago, então, na verdade, o que serviu de fundamento para o pedido de ressarcimento que foi cuidado nesse processo da relatoria do conselheiro Valber. Porque ali, vejam bem, a gente não está cuidando especificamente, não se cuidou especificamente do quê? Do conceito de sumos, do creditamento do Piscofins. Se cuidou do quê? o pedido de ressarcimento em decorrência de o quê? De receitas de exportação. Como a receita de exportação não é tributada, a legislação prevê o quê? A possibilidade de, uma vez obtida a receita, aqueles gastos incorridos para obter aquela receita, ou seja, vínculo, relação com a receita, de asa o quê? Não ao creditamento, porque você não vai ter Piscofins para pagar, mas o quê? Ao ressarcimento. E, nessa linha, o artigo 6º, então, corrobora o entendimento do artigo 3º, da importância da interpretação sistemática. Diz o artigo 6º, a Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de uma exportação de mercadorias para o exterior. Parágrafo 1º, na hipótese desse artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do artigo 3º para fingir. Dedução, compensação. Parágrafo 2º, a pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no artigo 1º, poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro observada a legislação aplicável à matéria. Aí, vemos aqui de novo, parágrafo 3º, o disposto dos parágrafos 1º, 2º, aplica somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas, encargos, vinculados, relacionados à receita de exportação, ou seja, a uma receita específica. Observado, disposto, os parágrafos 8º, 8º e 9º do artigo 3º, que só lembro vocês que é exatamente aquele que prevê a separação entre créditos do regime cumulativo, não cumulativo, e o parágrafo 9º, o de critério de eleição. Bom, eram essas minhas colocações, como eu disse... Perdão. Fiz errado aqui. Eram essas minhas colocações, então, enfim, acho que só para remarcar as minhas conclusões, não há um conceito legal em relação ao insumo referido na legislação do Piscofins, mas a OIN, atrelando esse conceito ao IPI, que no caso já caiu, pelo menos esse é o entendimento que não prevalece mais no Conselho. O amigo Cidio está aqui para comprovar isso. Ainda não há definição clara na jurisprudência acerca da extensão possível do conceito de insumos para o Piscofins, havendo essa equiparação IPI e RPJ e um conceito próprio. No caso, há necessidade de compreensão da realidade de cada contribuinte, de cada empresa, isso é essencial. E mais até do que isso, é essencial não só entender a realidade, mas ter o quê? Um conteúdo probatório próprio na legislação, no processo. Então, por isso, documentação interna, laudos externos, eles são essenciais para possibilitar o quê? Uma efetiva interpretação, ou efetiva, no caso, interpretação da norma à luz dos fatos que são colocados no processo. Por isso, lembrando até o tema aqui da manhã, o princípio da verdade material, ele é essencial, mas é essencial o quê? Que, no caso, os contribuintes levem ao processo as provas para que essa aplicação possa ser a melhor possível. era isso que eu pretendia colocar para vocês. Peço desculpas desse horário do tempo. Muito obrigado.